Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Apesar da vitória contra o Operário, o acesso do Vasco está longe de ser sacramentado. Alguns times estão perto do Gigante da Colina e as próximas rodadas serão decisivas para o Cruz Maltino. Para conseguir o objetivo, a 777 tomou uma medida importante nos últimos meses. De acordo com o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, a companhia norte-americana prometeu um grande prêmio para os atletas em caso de acesso para a primeira divisão. O acordo foi costurado com o diretor executivo Paulo Brax e está em vigor desde a partida contra o Náutico. Dessa forma, os jogadores têm mais um motivo para alçarem o objetivo. Vale dizer que os salários estão em dia desde que a 777 assumiu o clube. A companhia norte-americana vem pagando rigorosamente todos os compromissos relativos ao futebol. E depois de fechar com o Vasco, a 777 acertou a compra de mais um clube para o seu portfólio de empreendimentos. Através de um comunicado oficial, a companhia norte-americana anunciou o acordo com o Melbourne Victory, da Austrália. Os valores não foram divulgados, mas a imprensa local especula que o negócio gira em torno de 50 milhões de dólares, cerca de 269 milhões de reais. Vale dizer que esta operação é bem inferior à do gigante da colina, que foi por volta de 700 milhões de reais mais as dívidas. O presidente do clube, Anthony Di Pietro, comentou sobre o acordo com a empresa norte-americana. Com Dondrans Fielde, CEO da 777 Futebol Group, integrando a diretoria do Melbourne Victory, o clube terá acesso direto a profissionais de dados e análises de classe mundial, técnicas avançadas de desenvolvimento de jogadores e oportunidades comerciais globais, disse. E você, torcedor, acha uma boa atitude da 777 de premiar os jogadores? Diga aqui nos comentários. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!